Fala pessoal, bem-vindo ao meu podcast Curioso Filipe. Meu nome é Filipe Marcondes e aqui a gente vai conversar de uma maneira muito informal sobre todos os meus pensamentos, dúvidas e curiosidades com pessoas super interessantes que dominam o que fazem e fizeram de seus talentos um caminho para extrema felicidade. Espero que curtam e vamos nessa! Nesse primeiro episódio, nada mais nada menos que Gabriel Medina duas vezes campeão mundial de surf, o primeiro brasileiro a ser campeão mundial e uma pessoa extraordinária, uma pessoa com muito foco, muita determinação uma pessoa que achou esse caminho para extrema felicidade, vive uma vida muito plena e é uma pessoa muito fácil de conversar. Uma conversa fácil, leve, espero que vocês curtam. Demorou, vamos nessa. Vamos nessa? Primeiro, como é que você está? Um pouco mais a pouco eu não te vejo. É, estou bem, estou bem. Estamos aqui na quarentena, né? É, faz um tempo que a gente veja como está o filho. Está para nascer, né? Ela está com cinco para seis meses, mano. Caraca! Cinco para seis meses. Ah, e a barriga cresce todo dia. Anteontem, acordei assim, olhei para a barriga dela e estava um calombo assim do lado esquerdo. Eu vi a foto de vocês com a melancia, eu entirado. Ah, é mutante o negócio, é de outro mundo, de outro mundo. Pô, deve ser surreal essa experiência. Meu sonho, um dia, né? Pô, não, certeza. É assim, mudou minha vida. Ela estava até comentando que ela estava vendo a live da Yasmin. Vocês estavam falando assim de sentido da família e essas paralhas, né? É as coisas que a gente está conversando demais aqui todo dia em casa. Porque, assim, a minha fase agora da vida parece que foi tudo meio que orquestrado, assim, o universo com Covid, com pandemia, com todo o respeito, claro, que aconteceu no mundo, mas, assim, para mim foi um reajuste da vida. Entrei nessa fase, assim, aqui de extrema felicidade, plena felicidade. E a gente conversa muito aqui em casa sobre essa parada, tipo, qual é o objetivo da vida, né? E, para mim, é isso, né? Esse negócio de, cara, a gente passa a nossa vida e cada fase é diferente. E eu estou nessa fase minha que, assim, plena felicidade, para mim, é o que importa, né? A honestidade, estar sempre conectado ali. E parece, assim, muito que o que você está passando numa fase nova na tua vida. Então, você falou sobre essa época de Covid, né? Que a gente ficou confinados e, como você falou, eu vivi, estou vivendo uma fase diferente, assim, da minha vida, né? Com alguém próximo, que você conta com o melhor amigo, né? Essa parceria para a vida. E é muito legal essas conversas. Eu super te entendo porque direto eu tenho essas conversas, né? Qual é o sentido da vida, né? Tipo, isso tudo que está acontecendo no mundo. Claro, tem esse lado chato que morreu muita gente. O Covid parou o mundo, né? De funcionar, basicamente. Mas pelo lado positivo, né? Enfim, a gente se juntou com as pessoas que a gente ama. E ter essas conversas só ajuda você a crescer, evoluir, a abrir seus horizontes, né? Então, sim, hoje, pô, provavelmente você também deve ter sentido isso, mas eu aprendi a dar valor aos mínimos detalhes, né? Da vida que a gente deixava passar, que era uma coisa normal do dia a dia, só que quando te deixam dentro de casa, né? Confinados, você consegue dar valor a esses mínimos detalhes. É um café, é um abraço, é um bom dia, é um almoço junto ali. E essas conversas malucas, né? Como você falou, qual o significado da vida, né? Por que que aconteceu tudo isso? É mesmo. Mas, tipo, no final, assim, eu, pessoalmente, né? Eu acho que o sentido da vida, sendo bem específico, eu acho que, no meu caso, é o legado que você deixa pro mundo. Esse é o meu objetivo aqui, de passar uma mensagem boa, né? Minha vida toda eu trabalhei, me dediquei, sempre fui disciplinado no que eu faço. E quando você faz isso com paixão, as coisas tendem a acontecer por um lado positivo. Eu vivi isso, eu sou prova disso. Entendeu? Então, eu tento contar um pouco da minha história, né? Passar pras pessoas e mostrar no meu dia a dia que, desse jeito, eu vi que as coisas acontecem. Se você mentaliza, se você faz isso com paixão, tem essa dedicação nessa disciplina de ir lá tentar, se esforçar, tirar o máximo de você, você atrai coisas boas, pessoas do bem, do seu lado. Isso é vivido um lado positivo, assim, da vida. Porque, se você vê, em geral, cara, acontece muita coisa que a gente acha errado, sabe? Então, é um jeito de você escapar disso tudo e viver do jeito que você gosta, que te faz feliz, que faz sentido o porquê você tá aqui na Terra, sabe? Então, é essa a mensagem que eu tento passar. É, e é exatamente assim que eu penso, assim, ela veio, a minha namorada, perguntar pra mim, qual o sentido da vida pra você? Aí, a gente sempre conversa. Aí, eu falei, cara, é assim, pra mim, eu tô aprendendo muito nessa fase nova, assim, de extrema felicidade, que a honestidade é o que conta, né? Assim, ser honesto, especialmente com você mesmo, porque o que você gosta, o que você quer, o que te deixa feliz. E isso, assim, pra mim, deixar um legado, não se compara à posição que você tem de deixar um legado, mas pra mim, assim, deixar um legado no meu círculo de famílias, de amigos, pra mim é o que importa, né? E é uma pessoa como você, na sua posição, você tem um leque de oportunidade de deixar um legado muito maior. Então, pra ter essa... Uma coisa que eu vejo de você, assim, você naturalmente tem um foco muito especial, muito único, né? No que você tem que fazer, no que você quer fazer. E aí, eu vejo essa extrema felicidade adicionando ainda mais esse foco no que você quer, no que você gosta. e, pra mim, eu acho que isso atrai ainda mais, né? Mais coisas positivas na vida. Não só no esporte, mas... Com certeza, eu acho... É, eu acho que independente, seja lá o que você estiver fazendo, o importante é deixar esse legado, como você falou, passar essa mensagem boa. Que seja, pra duas, três, cinco pessoas. Hoje, eu tô falando o meu legado porque eu vivo esse mundo do surf, né? Claro, a gente se comparando, eu acho que eu falo com um pouco mais de pessoas porque o surf, hoje em dia, é transmitido. Enfim, tem toda a atenção. Como no futebol são outros números, o basquete, tênis. Então, independente do que você esteja fazendo, eu acho só de você estar passando pra um próximo, sabe? Igual você falou, ser verdadeiro, ser honesto, ter amor, compaixão, pô, pensar pelo próximo. Só desse jeito de ser humano, de ser, você já vai estar cooperando com o mundo, sabe? E no futuro, a gente vai ter um lugar melhor. É você fazendo aí um pouco, é eu fazendo aqui um pouco, cada um fazendo a sua parte. É isso que importa, sabe? Essa vai ser a diferença no mundo. Não adianta você ficar pensando, tipo, pô, mas eu não sou nada, eu vou falar com duas, três pessoas. Cara, já é uma ajuda do caramba. É muito difícil, sabe? O seu círculo ali é muito importante. É uma missão pra todos nós. É, exatamente. E foi uma coisa que me fez repensar essa pandemia. Infelizmente, teve que acontecer muita coisa ruim, né? Mas foi o que aconteceu pra mim, especificamente, né? Eu achei o amor da minha vida e, assim, mudou tudo. Quando começou a se encaixar, aí ela ficou grávida, aí, caraca, mano, aí tu vai vendo, tu fala, agora eu tô entendendo, né? Parecia que antes era uma coisa atrás da outra. Tinha que fazer isso, aí eu fazia isso, e depois, agora tem que conquistar isso aqui, agora tem que conquistar isso aqui. Era meio que, pra mim, assim, não era que sem rumo, mas não era, assim, um planejamento completo. Hoje em dia, pra mim, tudo faz um sentido maior. É muito louco esse negócio que passou tudo. É muito louco. Eu te entendo completamente, porque eu tô com a mesma cabeça. Claro que eu não tô com um filho vindo. Eu acho que, acredito que, pô, o filho, como eu te falei, eu acho que seria a minha maior realização, assim, o meu foco de vida, né, depois da minha carreira, mas, pô, com certeza deve fazer tudo. Agora, tipo, você pensa no seu filho, né, na sua família, na mulher que você ama, faz muito mais sentido, né? Tudo. Além de tudo ao redor, mas, pô, é muito irado você se achar com alguém que você se dá bem, confia, e dividir esses papos, essas maluquices, né? É, não, se você sentar aqui no café da manhã, eu falei pra ela um dia, assim, cara, se você tivesse uma câmera que meia, eu ia deixar a gente louco, mas... Eu falo a mesma coisa aqui. E aí, pô, tu fica pensando, nossa, tu achou a mulher da vida e agora eu tenho a felicidade ainda mais de ter um filho, de ter a possibilidade de ter um filho, de ter a oportunidade de ter um filho com ela. É muito irado isso, né? É uma parada que, realmente, tá mudando a minha vida. A gente foi fazer o ultrassom outro dia, e aí eu não sabia que tinha esse negócio de 3D, né? Pô, eu não sei de nada, não tô lendo as coisas assim. E aí o médico tava fazendo lá, e daqui a pouco ele, olha só isso aqui, dá pra transformar a imagem. Começou a transformar o rostinho dele, assim. Pô, aí ele tem o lábio, assim, eu não sei se era loucura minha e dela, mas ele tem o lábio, assim, igual o meu, já dava pra ver. Aí eu fiquei emocionado, ele botou o batimento cardíaco dele, eu fiquei chorando, que nem ideia. Falei, caraca, mano. Pô, imagina, que experiência. É irado, é irado. Caraca, que irado. Tá de mal. Pô, e essa parada de deixar legado, ter um moleque maior, assim, eu fico, esse negócio de fama, pra mim, é muito interessante, né? Que eu vejo, por exemplo, você, né? Eu tenho a oportunidade de conhecer você pessoalmente, e eu acho que... Fico analisando, assim, cara, que loucura, onde é que, quando foi que virou essa chave pra você, né? Tipo, nossa, eu não sou mais anônimo, né? Eu sei que em 2014, quando você voltou, teve aquela multidão, teve aquele impacto, mas quando é que começou a cair a ficha pra você, assim, que, nossa, essa fama é uma coisa realmente, totalmente diferente que eu já experimentei na minha vida inteira. É, eu... A vez que eu mais senti, com certeza, foi quando eu voltei do meu primeiro título mundial, né? Que eu tava no Bahia, que é um mundo completamente diferente. É, e aí eu cheguei no Brasil, aquele calor todo, né? Enfim, foi tudo registrado. Cara, quando bateu, eu falei, caraca, o que que tá acontecendo com a minha vida? Foi quando eu parei no pedágio. Porque eu sempre passei por aquele pedágio, indo pra casa, e... Enfim, era uma volta pra casa. E os caras, os caras que vendem doce, cara, já comprei muito doce com eles, ninguém nunca me reconheceu. E quando eu passei, o cara falou, ih, caraca, mentira, mentira. E aí, todo mundo no meu carro, tipo, geral, que tava vendendo doce. Aí eu, caraca, que ira... Tipo, falei, cara, o que que tá acontecendo? Sabe? Tipo, eu tinha zero noção. E aí eu falei, caraca, aí eu falei com a galera, assim, pô, obrigado, tá todo mundo dando parabéns, tá maneiro. Aí no carro, eu só falava assim, cara, o que que tá acontecendo, cara? Será que a minha vida mudou? Sabe? Tipo, eu vi no aeroporto, foi uma loucura, mas eu achei que era só, tipo, pô, parabéns, recebeu, tá... Será que isso aqui vai continuar? E aí eu cheguei em casa, comecei a ter meu dia a dia, né? Fiquei a atender imprensa, não sei o quê. E aí, é, minha vida mudou. Todo dia era a gente na frente de casa, esperando pra tirar uma foto, filmar alguma coisa. Recebi muito presente de fã. pô, e pessoas chorando, assim, caraca, obrigado por dar essa alegria pro Brasil, não sei o quê. Porra, e é muito louco, porque, tipo, eu só tô fazendo o que eu mais amo, né? Que é surfar. E, claro, me dediquei àquilo, só que, tipo, quando eu tô dentro da água, eu esqueço de tudo, tipo, claro que depois que eu saio de cada bateria, assim, bate, né? Falei, caraca, tem uma galera feliz pelo que eu fiz ali na surfei, né? e representei. Então, tipo, faz, isso que faz sentido eu, eu tá surfando, né? Me motivando a cada dia nas pessoas que eu deixo feliz, né? Por uma coisa que eu faço naturalmente. Então, é surreal pra mim. E, é, aí depois disso, né? Depois do ciclo, foi uma avalanche, assim, é, eu confesso que eu sinto um pouco de falta das vezes de adolescente, né? Que eu podia fazer o que eu quisesse na rua, se eu quisesse, imagina, pô, dar descalço, sei lá, brincar de taco na rua, ninguém, tipo, às vezes a gente tá jogando, eu já tentei jogar um, pô, eu jogo taco hoje com meus amigos, sabe? Ali na praia. Aí a galera, tipo, para, não consigo jogar uma partida inteira, então, pô, eu sinto falta de jogar uma partida inteira de taco, sabe? Sem ninguém. mas eu sou muito grato, assim, tipo, a galera sempre me incentivou, sempre passa um carinho enorme quando me vê, e o que eu faço, eu retribuo, né? Não tem muito o que fazer, eu retribuo agradecendo e mantendo a minha performance dentro das competições, que eu sei que é assim que a galera fica feliz. É, exatamente, e assim, para mim, isso é tipo o significado completo de uma vida eterna, né? você vai daqui a 50 anos, 100 anos, o que você já fez está marcado para sempre, e a pessoa que você, né, conseguiu ser, conquistou com muito trabalho, muita dedicação, isso vai ficar marcado para o resto da vida, para o resto da história, vai passar gerações e gerações e seu nome vai estar lá marcado, e vão ser com poucos, né? porque quando a gente pensa assim, né, a galera que representa o Brasil, assim, a galera que são ídolos nossos, assim, tem o Pelé, tem a Ayrton Senna, o Guga, e tem você, né? Não tem, claro que tem muitas pessoas que a gente é orgulhosas, né, que são ídolos nossos, mas assim, do top da, que vai ficar para sempre, são vocês, e pô, isso eu acho muito maneiro, porque... Pô, isso é verdade, é uma vida eterna. É muito louco, é muito louco, porque eu comecei a surfar, e na verdade, eu não tinha nenhum plano quando eu comecei a surfar, e nem sempre que eu comecei a surfar, na verdade, porque meu amigo me chamou para a praia um dia, e enfim, me arrisquei lá, e falei, caraca, esse negócio é legal, eu comecei a surfar, não sabia no que ia dar, e tipo, sempre me perguntam, pô, por que que você, por que que você acha que você foi o primeiro, surfista brasileiro, campeão mundial, por que que, tipo, por que você, e eu não entendo o porquê, sabe, tipo, foi um Deus que, foi um dono que Deus me deu, e, por ele ter, eu fico grato por ele ter me escolhido, assim, né, porque, em questão ao trabalho, né, dedicação, disciplina, eu sempre me coloquei ali no esporte, nessa missão, tipo, pô, eu quero ser, sim, campeão mundial, não sabia que você ia ser tão rápido assim, mas eu mentalizava aquilo, né, e acabou acontecendo, mas, o porquê, eu realmente não sei, só sou grato e vivo, né, tipo, o que Deus me deu, essa missão aí, mas, é muito louco, cara, a vida é muito louca, não, isso aí, eu acho, pô, eu fico impressionado, e orgulhoso, assim, pô, de conhecer você pessoalmente, que, assim, é uma coisa que, realmente, todos os brasileiros, é, tem muito orgulho de você, mano, e o porquê, porque você tem esse talento, você se dedicou a vida inteira, e foi extremamente merecido, eu me lembro uma vez que, é, a gente estava voltando, acho que foi da Havaí, não sei, a gente tinha parado em algum lugar, para fazer uma conexão de voo, e a gente já estava conversando, e você falou assim, nossa, é muito louco, assim, um negócio de avião, né, quando você vai pensando, assim, você vai passando por cima das, das casas, e aí, você falou, ah, é, muito louco de pensar quantas pessoas moram no mundo, né, a gente está passando por milhares de pessoas, aí eu falei assim, é mais louco ainda de tu passar por cima de todas as pessoas, e tu pensar todas aquelas pessoas me conhecem, né, Verdade, é muito louco isso, tu passa assim de avião, tipo, milhares e milhares de pessoas estão lá embaixo, a coisa que te impressionou mais, foi assim, quantas pessoas moravam no mundo, aí eu falei, pô, imagina a quantidade de pessoas que te conhecem, né, Não, é verdade, é muito louco, é legal ter essas conversas de maluco, né, que a gente começa a viajar, e você fala, caraca, é real, tipo, O que é isso, cara? É muito irado. É muito irado. E pra mim, o mais maneiro assim, cara, é que, depois que eu comecei a te conhecer melhor, assim, tive a felicidade de presenciar vários momentos especiais, assim, na sua vida, eu vi o quanto você é gente boa, o quanto você é pé no chão, e eu sempre pensava, cara, assim, uma coisa que eu aprendi muito rápido em relação a você, é que durante a competição, você tá totalmente focado, aquilo lá é você, modo competitivo, né, então, assim, pra pessoa que não é atleta, que não é meu profissional, é difícil de entender isso, né, mas, assim, depois que tudo acaba, eu vejo você como, assim, um amigo meu, sabe, é uma parada que, é, eu, eu falo pra você, eu não sei se eu teria essa cabeça, sabe, de ter esse pé no chão inteiro, assim, que você tem, eu lembro muito, assim, na África do Sul, é, quando você ganhou, é, foi um momento especial, né, tava todo mundo ali muito feliz, a gente foi, a maior galera jantar lá, a gente comeu pizza, naquele restaurante italiano, e aí, eu acho que eu comentei, que eu tava sem carro, não sei o quê, e aí, no final da noite, depois do jantar e tudo, você falou, não, fica com o meu carro aqui, aí você entregou a minha chave, achava o teu carro, pra mim, e ainda me deu uma roupa de borracha, me deu uma roupa de borracha, não, toma essa roupa de borracha, que eu fiquei com o teu carro, por três dias, entrei lá, certinho, e aí, todo mundo, ninguém entendia nada, apareci com um carro lá do nada, todo mundo falava, pô, ele apareceu com o Audi, e a roupa de borracha, era o dia, eu falei, agora tá um grandão, vamos fazer safar e tudo, que... Ah, irado, pô, obrigado, é, não, é difícil de explicar para as pessoas, né, tipo, é, como você falou, fora de competição, eu sou uma pessoa normal, pô, eu gosto de estar com meus amigos, eu gosto de ser um ser humano normal, sabe, tipo, pô, se vierem falar comigo de boa, conversar e tal, eu vou trocar ideia, pô, eu gosto disso, eu aprendo, eu evoluo conversando com as pessoas, e eu acho, eu acho muito irado, é, mas na hora de competição, cara, eu só penso naquilo, é, até o meu pai falava que eu mudava, né, minha expressão, tudo, mas não sei, é um modo que eu sempre fui assim, é, é instinto, eu não sei nem o que falar, porque eu amo competir, eu tô ali pra dar o meu melhor, e cara, eu tô focado em, pô, passei anos treinando, sabe, pra chegar naquele momento e fazer o meu melhor, então, eu acho nada mais justo do que estar 100% focado naquilo que eu vou fazer, porque, se eu precisar buscar qualquer coisa, né, de mim, em questão de notas, ou uma remada, ou qualquer coisa que, que eu, que eu tenha que me superar, eu vou estar preparado 110%, né, então, é pra isso que a gente treina, entendeu, chegar focado, tal, na hora de que precisa, ir lá e performar, e não, e não pipocar, entendeu, esse é o meu, meu pensamento, então, sim, acabou o campeonato, até com meus, meus amigos competidores, né, meus, os caras que eu viajo o ano todo, acabou o campeonato ali, pô, a gente se fala, pô, caraca, aquela onda, pô, ainda bem que você não foi, eu fui, pô, nem vale, você foi, tá ligado, tipo, virar um dia a dia normal, é, mas sim, tem hora que eu tô na água, é complicado até, porque tem hora que eu tô na água, treinando, mas pensando o quê, pô, vou pensar que aqui é uma bateria, e vem alguém falar comigo, sabe, aí a bateria com o Kelly lá no Taiti, aí comigo que não sei o quê, pô, mas você se fala, tá ligado, tipo, às vezes é difícil até de se concentrar no treino, porque o surf, querendo ou não, não tem aquela área que a gente treina, só atleta, sabe, a gente se foca, é meio que geral junto, então, então, tipo, não é culpa de ninguém, sabe, mas é um ambiente que tem vezes que, cara, eu quero me focar ali no meu treino, e às vezes é meio difícil, mas... É que é difícil pra vocês, né, assim, um jogador de basquete vai lá na arena, ele trancou a porta, foi até um uniformezinho de treino, né, e todo mundo sabe que tá treinando, vocês já não, tem que entrar na água comigo, não é lá, Por geral, é difícil demais, mas faz parte, é, são coisas que a gente vai aprendendo, vai lidando, enfim, tem funcionado, então tá de boa. Eu acho que pra você também, essa parte do alinhamento das coisas que te faz extremamente feliz, e você é extremamente honesto com você mesmo, porque o surf é tão natural pra você, que você tem essas fases de, quando tá treinando, ou quando tá competindo, você entra naquela vibe, né, tô aqui competindo, porque é uma coisa que você faz, porque você ama, não é porque você quer um tipo de reconhecimento, claro que é um reconhecimento bem depois, mas é natural, mas não é uma coisa que você tá fazendo pra, pra ter outra satisfação, além do, 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 do realizar seu sonho, né, de ser campeão mundial, de sempre tá bem surfando, de competir sempre, é uma coisa que, assim, é aparente que você faz, porque você ama, não é porque, porque você quer fama, outra coisa, e aí essas coisas vêm naturalmente, né, o que você faz, você atrai, e vem muitas outras coisas positivas em cima disso, é o, né, com certeza, dá pra notar isso, eu acho que, acho que tudo que você faz, primeiramente, com paixão, já tem de ter sucesso, né, foi assim, isso é uma experiência que eu vivi, eu tô falando que funciona, porque eu sou apaixonado, e nunca pensei em dinheiro, nunca pensei no, no que poderia acontecer, eu só fazia porque eu amava, e, enfim, tô aqui hoje. E é bem aparente, até no teu círculo de amigo, assim, claro que eu não conheço todos os seus amigos, mas, assim, as coisas que eu vejo, por exemplo, lá em Portugal, quando o Neymar foi lá visitar, e assisti o seu, assisti a competição, pra mim, assim, eu fiquei muito impressionado do jeito que vocês dois são, assim, um com o outro, e do jeito que ele é, do jeito que você é, é muito aparente que vocês são amigos, independente de ser duas pessoas extremamente famosas, mas, vocês, assim, se tratam no nível de como eu me, eu trato com um amigo meu, né, não é nada pra, 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 mostrar, as pessoas, é uma coisa muito sincera, assim, dá pra, dá pra perceber, e eu acho, eu acho isso muito maneiro. É, não, é muito irado, ter, ter amigos que, que, que torcem por você, né, que estão ali, no momento bom, no momento ruim, é, inclusive, pô, o Ney é um cara que vive muito isso hoje, né, a gente se entende muito, porque, tanto eu, como ele, tem, é, vida de, de atleta assim, né, de altos e baixos, então, pô, tem derrotas, tem vitórias, e, e críticas, elogios, então, a gente se entende muito, por isso que, a gente tem essa amizade natural, é, como você falou, somos dois moleques, né, que sonham, um dia, assim, ganhar títulos mundiais, conquistar tudo isso para o nosso país, é, mas, do lado disso, a gente leva esse jeito moleque de ser, é, se divertindo, e, sendo apaixonado, pelo, pelo nosso esporte, né, então, pô, é muito louco deixar a galera feliz, pelo algo que, a gente faz tão natural, né, com o Pai Show, é surreal isso, e a gente tem consciência disso, a gente é grato por todo, por todo o amor, toda a paixão que a galera retribui, né, é, muito bom se sentir amado por, por um monte de pessoas. Eu acho isso fenomenal, eu sou, eu sou, super fascinado do jeito que vocês são, eu acho muito maneiro isso, até, assim, o Henrique Daniel, por exemplo, né, a pessoa que está com você desde o começo, ele começou ali filmando na praia sozinho, eu lembro que você me contava a história, nossa, o Henrique Daniel, ele é sozinho, na garra lá, filmando tudo, e, pô, ele é um amigo seu até hoje, né, dá pra perceber que é uma coisa muito sincera entre vocês dois, né, e é uma pessoa que, que batalhou ali, que virou seu amigo, e você trata ele do, do mesmo jeito que você tratava ele do, do primeiro dia, né, com muita sinceridade, com a amizade que vocês têm até hoje. Ah, com certeza, o Henrique, cara, eu lembro do primeiro dia que ele foi me filmar, eu tinha acabado de entrar no circuito mundial, e ele estava lá sozinho, tentando, tipo, ele é apaixonado, o que eu sou apaixonado pelo surf, ele é apaixonado pela filmagem, por produzir, e estar ali, horário, e fazer tudo certinho, então, e ele é um cara com o coração gigante, eu amo ele pra caramba, estava comigo desde o começo, fizemos, algumas histórias, né, com filme, enfim, tem um programa hoje na TV, e ele me ajudou muito com tudo isso, a mostrar, né, os bastidores, ele contou os bastidores, então, é um cara que eu levo pra vida, assim, toda viagem que eu posso estar junto, ele está registrando tudo, e o que eu puder ajudar ele, ele me ajudar, eu sei que eu posso contar com ele, ele pode contar comigo, esse tipo de amizade que a gente tem. Eu gosto muito da amizade de vocês, eu acho maneiro, e na verdade, o Henrique Daniel, ele cresceu na mesma área que eu cresci, quando eu me mudei para os Estados Unidos, eu tinha 16 anos, acho que, em 2016, em 2001, e aí foi no começo, assim, que a gente começou a sair do nosso condomínio, então, a galera lá, do Barra Sul, onde aqui era o recreio ali, começou a se envolver, andar com a galera lá do recreio, e o Henrique era de lá, cheguei a saber quem ele é, mas nunca conheci ele pessoalmente, todos os meus amigos conheciam ele, então, depois, assim, quando a gente começou a se conhecer, eu e ele, a gente falava, caraca, eu estou de lá, conheço não sei quem, acaba que todo mundo conhece todo mundo ali, é uma coincidência. É do recreio, né? É, é do recreio, é. Mas eu acho isso muito maneiro de ser, o Bruno. O mundo é pequeno demais, né? É bizarro, caraca. Não, essa é outra coisa também, quando for ver, todo mundo conhece todo mundo. Todo mundo, cara, é bizarro, é em São Paulo, é aqui na Austrália, pode ir onde for, cara, se conhece alguém. Conhece, conhece. Não, e com você deve ser assim, ah, o Gabriel Medina, o Gabriel Medina é um amigo do primo do meu, do que conhecia não sei quem, do que, ela tem uma teiazinha de aranha que chega lá. É, já apareceu alguns primos meus aí, por aí, viu? Já ouvi a história. Conheço ele, não sei da onde, sei da onde. Pô, muito maneiro. Pô, mas aí, é muito bom ter falado com você, eu estou felizão aí pela, por ver a sua felicidade. Cara, sempre, sempre fui seu fã, não só como, como um fã de atletas e do surf, mas também como fã de uma pessoa que eu conheço, que eu posso chamar de amigo. Pô, eu estou felizão por você essa fase, irmão. Curta muito, eu estou, eu estou, estou vivendo muita coisa parecida com o termo de relacionamento que você está, que você está passando, eu acho que isso, nossa, virou uma chave, para mim virou uma chave, então é um caminho totalmente diferente para mim, a extrema felicidade que eu estou vivendo hoje em dia, uma coisa que eu nunca imaginei, eu vejo isso na sua cara, no seu rosto. Pô, irado, foi um prazer, Felipão, estamos juntos, cara, toda a felicidade do mundo aí para você, para a sua mulher, para a sua filhinha que está vindo aí, tenho certeza que vai ser sua maior realização, nem imagino quando deve ser pai, mas com certeza que é um sentimento, com certeza que é um sentimento único, e pô, conta comigo, estamos aí, foi irado, e sucesso, o seu podcast. Obrigado, valeu mesmo, estamos juntos, estamos juntos sempre, bom, bom, quarentena aí, boa quarentena, está treinando em casa, fazendo tudo, né? É, estou aqui, estou treinando, estou bem acompanhado, né, a IA é super parceira, a gente faz tudo junto, enfim, dei sorte. Irado, boa sorte aí, quebra tudo, vai para cima, e brigadão, mais uma vez. Tamo junto, Felipão, fica com Deus. Valeu, um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.